Olá pessoal, estou de saída agora para fazer minhas compras de mês. Esse mês eu estou um pouquinho atrasada porque a gente estava sem tempo de ir e então hoje é o dia assim que a gente está podendo ir fazer as compras então a gente vai aproveitar para fazer hoje que é domingo. Eu vou dar uma nova chance para o supermercado atacadista que abriu mais recente aqui na minha cidade. A minha primeira impressão não foi boa dele, eu até comentei aqui com vocês mas minha mãe está fazendo lá, ela disse que esse mês está com várias promoções ela disse que tem muita variedade agora de marcas pelo menos nesses últimos meses que ela foi, ela disse que gostou muito. Vou fazer algumas ceninhas aí para vocês com meu celular mesmo mas quando eu voltar, eu mostro tudo o que eu trouxe detalhadamente para vocês, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de chegar e vou mostrar pra vocês o que é que eu trouxe. Vou começar, como sempre, com os gelados, né, porque eu preciso colocar no congelador. Um danone, esse flan aqui, ó, também um requeijão, trouxe carne de charque, esse molhinho aqui, ó, que é tipo cheddar, né, todo mês a gente compra. Batata frita, isso aqui, gente, é um ravioli de frango, nunca comi, mas estava lá na promoção e aí eu acabei comprando pra provar. Coxos de frango, filé de peito, pão de queijo, trouxe também uma polpa de maracujá, linguiça calabresa, peito de peru, bisteca suína, uma margarina pra fazer bolo, duas carnes de hambúrguer de frango e duas carnes de hambúrguer de carne, porque eu ainda tenho algumas unidades ali na minha geladeira. Quatro empanados de frango, frango a passarinho, uma massa de pastel, salsicha, queijo mussarela. Essas daqui foram as partes de coisas geladas, agora eu vou colocar tudo no congelador pra mostrar pra vocês as outras coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui principal, né, que é a parte dos cereais. Então, eu trouxe dois cuscuz, um achocolatado, isso aqui é, sabe aqueles, não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês? Me contém aqui embaixo, que a gente chama de conoscópio. E aí eu trouxe um desse, trouxe três massas prontas, assim, de bolo, uma de limão, uma de chocolate e uma de cenoura. Matarrão, eu trouxe esse daqui, ó, nenhum, e trouxe outro ali, mas eu vou aqui por partes pra mim não me perder. Aí trouxe, é, seis unidades desse biscoito, assim, wafer, três arroz e um feijão preto. Trouxe um sal de biscoito, esse tareco, jucurutu, que é assim, ó, um folhado, sabe, que em cima tem uma camadazinha de açúcar. Esse daqui, ó, que é um biscoitinho amanteigado, aí trouxe um picos de cachorro-quente, esses cheetos, quatro batatas, dessas assim, ó, quatro unidades. Trouxe um Doritos, um amendoim japonês, uma farofa pronta, essa daqui é com cebola, ainda não provei, mas deve ser maravilhosa. Aí, vindo pra cá, esse macarrão parafuso, trouxe duas barras de chocolate, essa daqui, óleo, que é a minha preferida, e essa daqui com amendoim, né, da lata de chocolate preto com amendoim. Duas sardinhas, trouxemos essas três unidades aqui de torcida, quer dizer, quatro de torcida, e uma batata palha. Esse biscoitinho aqui de polvilho, que, nossa, eu gosto demais, é uma delícia. Uma azeitona, é aqui, de biscoito, a gente trouxe um escuresco, trouxe essa daqui que é tipo tortinha, né, esse aqui que eu amo, que é de goiaba, sabe, ó, um biscoitinho de goiaba. E trouxe três unidades dessa macrillã aqui, que eu amei, eu comprei mês passado, e eu fiquei apaixonada, ela é bem fininha, super crocante, uma delícia. Então, eu tô apaixonada por esse biscoito. Mês passado, a gente comprou muito miojo, né, então sobrou. E aí, eu comprei só umas dois sabogalinha pra completar, uma orégano, porque de tempero só até tava precisando disso. Comprei dois queijos ralados, uma goiabada, dessa daqui da grande, um chantilly pra fazer mousse, eu amo chantilly com mousse. Aí, leite condensado, eu só trouxe do normal esse mês. Então, veio seis unidades, o zero lactose estava muito caro, então eu preferi comprar só desse mesmo, e quando eu precisar comer alguma coisa desse tipo, eu tomo minha enzima. Esse aqui foi todinho também, eu só trouxe quatro unidades pra Raiffe do normal mesmo. Não trouxe zero lactose esse mês, porque também estava muito caro o que tinha lá, só tinha uma opção. Ah, eu trouxe esses quatro. Isso aqui é um doce, ele é de banana com chocolate, ó. Ele vem assim, ó, tipo pra você comer isso de sobremesa, sabe? Eu achei bem interessante, eu trouxe pra provar. Vindo pra cá, uma tapioca, dois milho verde de saquinho, Trouxe cinco unidades de molho de tomate, sucos, eu trouxe quatro unidades só, porque tem bastante ainda no mês passado, então eu trouxe sabor guaraná, mais um aqui de limão, três maionese, trouxe um vinagre, aqui é um pão de hambúrguer, e um pão de caixa, trouxe também o meu azeite, molho barbecue, que eu amo, isso aqui pra colocar com todo tipo de carne, com a bisteca que eu comprei, nossa, é maravilhosa, na airfryer, sabe? Com esse molho fica uma delícia. Trouxe três leite condensado, um molho shoyu, e um molho de ketchup, desse aqui, ó. Trouxe também três leites zero lactose, e três leites de caixa normal. Um café, porque sobrou no mês passado também, então esse mês eu só trouxe um. Três açucas de suco, que vocês sabem que eu amo esses sucos assim, então eu trouxe um sabor laranja, né, e um de uva, e trouxemos o nosso energético, que todo mês tem que ter. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de limpeza. Essa semana não vai dar pra mim ir pra aquela feira de jaguarida, que vocês sabem que eu amo, que eu mostrei mês passado pra vocês, né, que dá pra gente comprar isso tudo aqui bem barato. Mas como eu não vou ter como ir porque minha semana tá bem corrida, eu comprei algumas coisas assim só pra, sabe, tapear aqui durante a semana. Então, comprei coentro, alface, couve, batatinha, alho, algumas bananas, tomate, pepino e cebola. Essas aqui foram só algumas verdurinhas, sabe, pra mim tapear mesmo a semana, mas eu acredito que semana que vem eu compre mais frutas e mais verduras, legumes, que eu não comprei hoje. Última parte que é aqui, a de limpeza, e aí esse mês eu comprei esse kit aqui, ó, de shampoo e condicionador. Comprei o sabão que eu amo, Ariel, pra lavar roupa, não existe sabão melhor do que esse. Comprei também uma maciante, dois desodorantes, dois cremes dentais e um sabonete, porque também sobrou do mês passado, então eu só vou precisar de um pra completar. Aí comprei as nossas escovas de dentes, porque já estão precisando trocar. Duas esponjas, um desse aqui de banheiro, não tinha lá do que eu gosto, então eu trouxe esse daqui. Esse bifinho aqui, litói, duas águas sanitárias, um desinfetante, eu comprei esse detergente aqui só pra completar, porque eu ainda tenho do mês passado, mas com medo de faltar, né, eu trouxe só um. Enxaguante bocal, aí um pacotão de papel higiênico, e esse aqui é papel toalha. Trouxe também esse algodão que o Toy já rasgou, ó, e essa foi a parte de limpeza. E o total desse mês foi de 612,56 centavos. Então, essas foram as minhas compras para esse mês de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá? Como vocês sabem, pelo amor de Deus, gente, relevem que eu não consigo ainda gravar no supermercado, preço por preço de coisa. Enfim, mas eu estou me adaptando aos poucos nessas gravações de compras do mês, tá? Então, quem sabe mais pra frente, eu mostro direitinho pra vocês quanto custou tudo, item por item, tá? Lá dentro do supermercado, pra vocês se basearem melhor quais são os preços unitários das coisas aqui em João Pessoa, tá? Mas, enquanto isso, já dá pra vocês terem uma noção aí de quanto eu estou gastando por mês nas minhas compras, tá? Então, já sabem, deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa um comentário pra mim aqui embaixo. Um beijo, tchau!